Vamos dançar essa valsa? Não gostarias de dançar com o Sr. Braz? Seria um prazer. Não gostaria de dançar com o Sr. Braz? Depois de três danças, a valsa nos perdeu. É minha, pensei. É minha. É minha. É minha. É minha. Passei a frequentar a casa de Virgília e Lobo Neves e logo me tornei um amigo íntimo. Tchau, tchau.